Pai, eu vou comer essa macaúba. Onde gato rachou essa macaúba, menino? Foi ali no seu terreno do seu pindoca. Eu não sei como o gato é se me laxar as coisas. Eu achei que foi duas, pai. Oh, isso é ruim de comer. Tem que tirar a casca. E cadê a outra? A outra eu comi com casca e tudo.